Virou, raiou, cortela Virar, voou, virar Abrimos! Abrimos de monarque flecha Resistência na floresta Grande águia de fogar Virou, raiou, cortela Virar, voou, virar Abrimos de monarque flecha Resistência na floresta Grande águia de fogar Esplandeceu Esplandeceu O povo da Mara e Guaraci Pra saudar por mim Ao conhecer Esplandeceu 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 Da Guadamara Reviveu a junha O mar ainda reflete Limagé Meu cacique, meu pajé Sofrido de Baira O rio de amores Da sinfonia das flores Do berço a ir pra dor E aí Marar